Adeus amor Tá fazendo tanto tempo que eu te amo e quero bem Vivo triste e apaixonada, mas não conto pra ninguém Tá fazendo tanto tempo que eu te amo e quero bem Vivo triste e apaixonada, mas não conto pra ninguém Adeus amor, que eu vou embora De tanta dor, meus olhos choram Querer bem é dolorido, deixar de amar é penoso Tudo que é bom custa, caro, tudo que é caro e gostoso Querer bem é dolorido, deixar de amar é penoso Tudo que é bom custa, caro, tudo que é caro e gostoso Adeus amor, que eu vou embora De tanta dor, meus olhos choram Adeus amor, que eu vou embora De tanta dor, meus olhos choram Dizem que chorar consola, mesmo assim não chorarei Abraçada com a saudade, até já me acostumei Dizem que chorar com a saudade, até já me acostumei Adeus amor, que eu vou embora De tanta dor, meus olhos choram Adeus amor, que eu vou embora De tanta dor, meus olhos choram Distante de quem adoro, meu amor traz esperança Quanto mais distante vivo, mais eu tenho na lembrança Distante de quem adoro, meu amor traz esperança Quanto mais distante vivo, mais eu tenho na lembrança Legenda Adriana Zanotto